Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota PJ, Cristiano Alves PJ, Cristiano Alves Criado na campanha Em leixo de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Cosca a bela e fumaçada PJ, Cristiano Alves A quem do chaleza quase no clare é o dia Eu pingo diarreia, eu relixo na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em dolerada Eu escuto o grito do sonho Pela luta e queda o velho enxopo outro torrilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecada Vou te cagar com água pegada E a boca da noite me aparece um zero Compañeros, né? Mais uma exclusiva do BJ Oficial Ritmo dos Mega. BJ, Cristiano Alves. Deus, guri!